Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal, quero agradecer a todos vocês, desde já desejar um feliz ano novo para todo mundo que está vendo esse vídeo, que 2023 seja um ano melhor para cada um de vocês, que vocês possam alcançar seus objetivos, gratidão por tudo que vocês fazem aqui para o canal, por todas as mensagens que vocês mandam, por todos os vídeos que vocês assistem. Eu peço realmente a todos os meus guias e meus orixás que abençoe cada um de vocês, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é qual o sentimento do crush por você? Você vai pensar nessa pessoa e vamos descobrir quais são os sentimentos do crush da pessoa que você está conhecendo, ou da pessoa que você gosta, ou da pessoa que você já conhece, ou da pessoa que você está. Vamos descobrir juntinhos qual é o sentimento dessa pessoa por você. Desde já, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba a notificação dos vídeos quando tiver vídeo novo no ar, que tem todo dia, né? Compartilha, bota os vídeos nos grupos, que é muito importante também, e seja feliz aqui no nosso canal, o canal do Cigano Igor, tá bom? Um beijo para todos vocês, vamos iniciar a nossa tiragem. Primeira opção, o cristal azul, segunda opção, o cristal amarelo, terceira opção, o cristal vermelho, e a quarta opção, o cristal da cor roxa, tá bom? Faça a sua escolha, mentalize o cristal que você mais se identificar aí, por favor, tá bom? Deixa eu acertar aqui para ficar melhor. Lembrando, é uma tiragem interativa, tá? Para muitas pessoas também, então caso não combine com a sua realidade, você já sabe, faz uma consulta só com a sua energia. Energia da mesa é do povo cigano, tá pessoal? A energia do povo cigano, eu tenho que abrir os trabalhos com a energia do povo cigano, porque eu sou um cigano de origem, tá bom? Salve todas as bandas, gratidão. Para você que escolheu o cristal da cor azul, qual o sentimento do crush por você? Cristal da cor azul, vamos ver o sentimento dessa pessoa por você. Compartilhe esse vídeo, é muito importante que você compartilhe. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção do cristal azul, quais são os sentimentos do crush por você? O baralho cigano vai responder para você, tá bom? Iniciamos aqui com a carta Nove de Ouros. O que que o Nove de Ouros quer te dizer? Qual o sentimento dessa pessoa por você? É um ser humano que quando pensa em você, pensa com gratidão, pensa com amor, pensa com vontade de se movimentar, porque essa pessoa gosta de você sim, é um ser humano que acredita que vai viver bons momentos com você. Essa pessoa espera ainda ter felicidade ao seu lado. E para quem está junto, essa pessoa pretende continuar sentindo felicidade ao seu lado, tá? Essa pessoa está gostando de você, tem um sentimento verdadeiro aqui de uma grande paixão, de amor, tá? E de amizade. Ou seja, essa pessoa tem um sentimento profundo por você e verdadeiro. Sentimento único aí de paixão, desejo. Isso é muito legal. É uma pessoa que realmente você pode confiar, tá? É uma pessoa que você pode ter confiança. Essa pessoa não mente para você, tá? É uma pessoa que se você sabe que essa pessoa demonstra sentimentos, é porque essa pessoa é verdadeira, tá gente? Essa pessoa não está mentindo para você. Três de paus. O que a carta três de paus quer te dizer sobre essa pessoa? Esse ser humano é um ser humano que ele vai estabelecer com você um elo mais forte, tá? É uma pessoa que quando pensa em você, pensa em renovar a vida dele ou a vida dela ao seu lado. E sabe que está nos caminhos certos para poder atingir isso. Essa pessoa para quem está separado ou separada acredita que é a hora de sentar e conversar para poder atingir os objetivos que ambos têm. Que é o quê? O objetivo de ficar juntos. Deixa eu abaixar o boquinha como esse aqui. Essa pessoa tem o objetivo de ficar junto com você. Por quê? Como eu falei, essa pessoa tem confiança em você, tem desejo por você e vê em você a oportunidade de realizar o tão sonhado desejo que essa pessoa tem de ter alguém na vida dele ou na vida dela. vocês combinam perfeitamente, essa pessoa sabe disso e eu vejo oportunidade de crescimento para vocês. Isso é para quem está conhecendo, para quem já está com alguém, para quem já conhece essa pessoa, essa pessoa está muito encantada com você e vejo que as coisas vão acontecer e rápido para vocês. Para quem está separado dessa pessoa haverá movimentação, essa pessoa vai demonstrar por você desejo vontade de estar ao seu lado, essa pessoa é encantada com você e vejo nos próximos dias as coisas andando de uma forma melhor para vocês. Por quê? Porque essa pessoa não quer se arrepender de perder a oportunidade de viver a vida ao seu lado, de viver essa oportunidade. Para quem está separado eu vejo a pessoa se lamentando muito por estar longe de você querendo e desejando voltar a ter com você um convívio a ter com você oportunidade para poder tentar se acertar. Essa pessoa está encantada com você ainda ou encantada mesmo que esteja afastado mesmo que esteja com alguém essa pessoa ainda ainda tem você nos pensamentos. Essa pessoa aqui na carta 3 de ouro eu vou falar para você e essa pessoa quer te trazer uma estabilidade independente da área independente da forma se vocês estão juntos separados ou estão conhecendo alguém haverá uma estabilidade onde eu vejo vocês conseguindo levar esse relacionamento adiante ok e para quem está separado essa pessoa quer retornar para a sua vida quer retomar a relação com você essa pessoa vibra muito essa energia para você que está conhecendo alguém cuidado essa pessoa pode ser casado ou casada ou essa pessoa está terminando o relacionamento para ficar com você tem gente aí que está no triângulo amoroso no quarteto amoroso se você não liga vai vivendo a sua vida que essa situação vai ter resolução onde você vai ser a beneficiada ou beneficiado tá eu vejo notícias chegando eu vejo você realizando o desejo que você tem aí referente a pessoa que você quer dependente da sua situação se a pessoa está predestinada a ficar com você ainda caso você assim queira né e eu vejo as coisas acontecendo nos próximos sete dias aí de uma forma boa também haverá um recomeço para quem já teve uma oportunidade com alguém para quem está conhecendo alguém haverá um início de um relacionamento tá principalmente se o seu signo for de peixe peixes aquário capricórnio esse ano é um ano onde você vai conseguir relacionamento certo tá sua vida amorosa vai ter uma expansão muito boa aí mas enfim em geral eu vejo essa pessoa querendo sim evitar problemas com você evitar briga e vejo um acerto tá aqui a opção do cristal azul realmente são para pessoas que vão se dar bem na área amorosa tá haverá uma movimentação muito favorável na área amorosa pra você e o crush sente por você um sentimento forte tá aqui dependente da sua história com essa pessoa essa pessoa tem em você sim uma admiração um amor um desejo e vejo e vejo as coisas andando sete de ouros o que que a carta sete de ouros quer dizer aqui eu falo pra você você superando algum tipo de obstáculo algum tipo de tristeza e dando uma oportunidade pra alguém que passou na sua vida já você que está conhecendo alguém você superando algum tipo de trauma que está na sua vida relacionada a alguém que saiu você dando uma oportunidade para um novo amor e você que está junto com a pessoa você superando algum tipo de problema que aconteceu entre vocês e o seu amor sua vida amorosa entrando aí realmente numa calmaria numa harmonia aonde você vai colher aí benefícios na área amorosa você vai colher uma paz no seu relacionamento aonde as coisas vão sim se encaixar de uma forma onde você vai se sentir amada ou amado desejada ou desejado o ano de 2023 começa realmente mostrando pra você que você não veio de brincadeira esse ano é o ano que você vai realizar os seus desejos e vai realizar sim vai ter realização de oportunidades para você equilibrar o seu financeiro você do cristal azul está de parabéns se você aceita o que foi falado coloque nos comentários o número 888 tá bom ativa o que foi falado aqui coloque aí é uma lei da atração que funciona muito coloque três vezes o número 8 escreva a palavra ativar e você vai ver tudo isso se concretizando pra você no estalar de dedo essa foi a primeira tiragem do cristal azul os sentimentos do crush pro você tá e aqui foi a revelação do cigano e água coloque nos comentários aí ativa gente ativa essa energia comece com o pé direito esse ano coloque aí realmente a sua fé digite três vezes o número 8 escreva ativar e você vai ver que vai se concretizar o que foi falado coloque também a sua cidade seus desejos seus pedidos seu nome suas iniciais pra corrente de oração que é feita pro povo cigano tá bom não combinou com a sua realidade não fica triste calma calma coloque o seu nome com fé que vai dar certo ou participe também da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp tá na tela do vídeo a resposta a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado tá bom pessoal eu sou o cigano igua a resposta é via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo esse ano você vai conseguir tudo isso eu garanto vamos agora para o cristal da cor amarela tá o que o seu crush sente por você qual o sentimento dele por você o baralho cigano responde para você agora com a energia do povo cigano mentaliza a pessoa por favor traz para cá a energia dessa pessoa feliz ano novo para você que está vendo esse vídeo um beijo no seu coração feliz ano novo vamos lá pessoal para você que escolheu aqui o cristal da cor amarela tá o que essa pessoa sente por você o que o seu crush sente por você o baralho cigano vai revelar para você agora iniciamos aqui com dez de ovos tá que fala que essa pessoa sente por você vontade de ter um compromisso sério dez de ouros tá significa chance de um novo amor significa estabilidade no amor chance de noivado compromisso casamento se você está junto com uma pessoa tem muita chance dessa pessoa assumir um relacionamento sério com você se você está afastada ou afastada essa pessoa vai querer uma reconciliação e se você está conhecendo alguém esse ser humano é o amor da sua vida é a pessoa que está chegando tá para trazer para você a felicidade que você tanto quer essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo acredita tá na possibilidade de ter você ao lado dele ou ao lado dela porque essa pessoa deseja ter um envolvimento familiar com você essa pessoa tem a pretensão de concretizar os desejos dele o desejo dela ao seu lado é uma pessoa que está vindo para fazer as coisas diferentes você merece ser feliz e você vai ser feliz a carta 6 de copas o que que a carta 6 de copas fala para a gente você você que pensou nesse crush essa pessoa sente sua falta quando não está com você essa pessoa sente saudade de você é uma pessoa que tem sentimento de amor de saudade de carinho e essa pessoa quando está afastada ou afastado de você fica lembrando dos momentos que vocês estiveram juntos para quem está separado a pessoa que saiu da sua vida lembra muito de você pensa em você com saudade essa pessoa tem até um certo arrependimento e fica recordando fica fazendo comparações da pessoa que está com ele ou com ela em referência a você a pessoa fica comparando você com a pessoa que ele ou ela está e eu vejo aqui o seguinte esse ser humano longe de você fica com nostalgia se arrepende muito de ter tomado uma atitude essa pessoa tem muito apego a você em todas as áreas todas as situações a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo tem muito apego a você aqui eu posso falar para você haverá movimentação de estabilidade haverá relacionamento sério você que está conhecendo ou conversando com alguém você encontrou o seu amor é que o povo cigano manda te dizer você encontrou o seu amor aquele amor que você tanto queria uma pessoa que te compreende é uma pessoa que gosta de estar com você e a sua energia está contagiando essa pessoa ainda mais para você que está afastado essa pessoa vai querer uma reconciliação com você isso é fato essa pessoa realmente está muito arrependida ou arrependida está apenas aguardando um tempo passar para poder escolher o melhor momento ou tomar uma decisão tá bom é questão aqui de saber esperar e para você que está no relacionamento essa pessoa te ama te ama e pretende fazer as coisas diferentes essa pessoa está com compreensão que você é a única e verdadeira pessoa que pode proporcionar para ele ou para ela tudo que ele sempre sonhou por mais que tenha pessoas lindas em volta tem gente desejando gente querendo você é aquela pessoa bonita por dentro você é aquela pessoa que ele ou ela já conhece e não vai te trocar por qualquer um o recado foi dado vamos dar continuidade cinco de espadas cinco de espadas fala que esse ser humano por medo de te perder o crush tem sentimento por você e tem também medo de te perder por isso que essa pessoa vai agir logo para poder não correr esse risco de terminar tudo que está acontecendo entre vocês haverá uma conversa entre vocês onde essa pessoa vai demonstrar o interesse de tomar uma decisão essa pessoa para muitos de vocês vai chamar você para conversar e daí vai querer dar um passo maior para vocês para vocês que estão conhecendo provavelmente após essa conversa vocês vão iniciar um relacionamento para vocês que estão afastados essa pessoa vai finalizar alguma coisa para voltar para a sua vida mas vai tomar essa atitude depois de uma conversa uma conversa verdadeira que vai ter com você e para você que está juntinho com esse ser humano vocês vão ter uma conversa muito séria para vocês não terminar o relacionamento de vocês aonde eu vejo a paz reinando e o amor prevalecendo vai ser uma conversa que vai ser tipo assim para vocês que estão juntos ou você muda ou você me perde aí a pessoa vai mudar porque não vai ser louco ou nem louca de te perder vem encontro íntimos vem momentos amorosos para vocês para a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo e eu vejo felicidade no ar a energia inicial do ano está muito positiva para o amor então gente seja positivo e terminamos aqui a tiragem do cristal amarelo com dois de copas dois de copas fala de que compromisso para quem está junto noivado para quem está junto casamento para quem está junto para quem está separado dois de copas fala de reconciliação amor verdadeiro amizade para quem está conhecendo fala que essa amizade vai para outro nível tá e para quem está junto fala que vocês vão selar ainda mais o relacionamento de vocês sinceramente sensacional essa tiragem aqui mas quero lembrar vocês você tem fé você acredita no que foi falado ou você está aqui só por curiosidade preste atenção vai no comentário desse vídeo que não custa nada escreve três vezes o número oito e fala ativar ativa essa energia na sua vida ativa o que está sendo falado mas faça com fé tá faça com fé que você vai ter resposta positiva vamos iniciar o ano de uma forma diferente acredita na sua força cristal da cor amarela coloque o seu nome e suas iniciais para o povo cigano trazer para você amor prosperidade saúde coloque esse vídeo nos grupos que você participa contribua para o canal crescer que você também vai conseguir seus objetivos tá bom não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21 98 655 6776 resposta dada por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo eu sou cigano higo temos também a consulta completa promoção inicial aí tá 2023 tudo diferente tá temos uma super promoção não perca tempo vaga para os 10 primeiros ok pessoal atendimento é de 9 horas 18 horas hein vamos que vamos agora aí fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá cristal da cor vermelha é a opção que eu escolhi gente vermelho para mim é tudo tá eu sou cigano Igor tá seja bem vindos ao meu canal cristal da cor vermelha vamos ver o que que o crush sente por você essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo mentaliza ela com fé com amor e com carinho vamos iniciar nossa tiragem de hoje o que que essa pessoa sente por você quero mandar alô para o pessoal de São Paulo participa muito pessoal de Minas pessoal da Bahia Mato Grosso Piauí Fortaleza pessoal do Maranhão Ceará gente muita gente participando do canal Goiás Goiânia Rio de Janeiro minha cidade maravilhosa Niterói é a cidade que eu moro quero mandar alô para todas as pessoas que fazem desse canal esse canal de felicidade e alegria bom você que escolheu o cristal vermelho o baralho cigano revela para você o que o crush sente por você começamos aqui gente com o valete de copas o que que significa renovação da sua vida amorosa declaração essa pessoa sente amor por você e vai se declarar vai te falar isso vai chegar aquela notícia fresca que você tanto quer da pessoa que você está conhecendo ou da pessoa que você já tem ou da pessoa que você quer que volte para a sua vida haverá movimentação essa pessoa está te vigiando essa pessoa vai querer iniciar alguma coisa com você aí nos próximos dias anota o que o cigano está falando tá eu vejo que essa pessoa para muitos de vocês é uma pessoa um pouco devagar um pouco travada ou travado por quê se a pessoa não está acostumada a agir com rapidez agir sem pensar tá então entenda o lado desse ser humano o ser humano não age de negar mesmo tá mas posso garantir que haverá movimentações favoráveis veja aí a paixão no ar veja essa pessoa demonstrando paixão demonstrando carinho e desejo por você sua vida esse ano se inicia movida de desejos de momentos de tesão momentos sexuais aí haverá convites aí bons para você sair haverá uma movimentação muito forte mas não é só do crush tá vem também de outras situações aí saiba o que você quer para que você possa fazer a sua escolha ok tem gente aí que tem mais de duas situações aí engatilhadas tá bom não só que você trouxe para cá mas haverá movimentação em relação a pessoa que você trouxe para cá porque essa pessoa tem sentimento de paixão e de desejo forte por você seis espadas para você que está afastado essa pessoa está afastada de você pela mente haverá uma movimentação que vai fazer com que vocês possam sim ficar juntos tá e isso não demora é uma coisa que vai acontecer com rapidez haverá uma transição tá para você que está afastado dessa pessoa que essa pessoa vai tentar reparar algum erro que possa ter cometido com você e vejo sim você se acertando nos próximos dias então fica tranquilo fica tranquila que as coisas vão andar aí referente você e a pessoa que você gosta para você que está conhecendo alguém essa pessoa está agindo devagar porque o ser humano gosta de conduzir as coisas dessa forma tá essa pessoa faz as coisas sempre pensando primeiro tá é uma pessoa que está superando algum tipo de dificuldade para poder ter esse envolvimento com você mas vai rolar esse envolvimento porque essa pessoa está encantado ou encantada com você pode esperar alegrias pode esperar momentos é aonde você vai ter essa estabilidade você que está conhecendo essa pessoa você encontrou o amor da sua vida logo você vai ter essa consciência tá essa pessoa aí vai demonstrar para você que você pode confiar nele ou confiar nela essa pessoa vai te mostrar bastante compreensão com o seu momento tá porque muitos de vocês que estão vendo esse vídeo estão saindo de algum trauma de alguma situação desagradável e essa pessoa tem essa compreensão que vai agir com você de uma forma aonde você possa confiar nele ou confiar nela para que as coisas possam sim acontecer da melhor maneira possível tá bom você vai descobrir que alguém que se afastou de você não está passando bem está passando por maus momentos e essa pessoa vem te pedir perdão aí para a maioria das energias aí sete de paus fala o que é para você sete de paus fala que você esse ano de 2023 é um ano onde você vai estar com mais coragem com mais força você vai se sentir mais forte para tomar decisões importantes na sua vida e você vai ter que tomar porque sua vida vai mudar muito sua vida vai mudar da água para o vinho vem momentos bons aí vem concretizações não só com essa pessoa na área em geral tá na área financeira também muitos de vocês aqui o ano de 2022 foi um ano pesado onde as coisas não aconteciam ou à medida que você conseguia alguma coisa você perdia muito rápido não durava só que esse ano que se inicia é um ano totalmente diferente onde você vai sim atingir esses objetivos principalmente quem for do signo de peixe capricórnio aquário aqui eu vejo aí é o seu momento tá é o seu momento bom você gostou do que foi falado se você gostou vai no comentário desse vídeo vou te contar o segredo da lei da atração coloque três vezes o número oito e coloque a palavra ativar para que você possa ativar essa energia na sua vida faça isso depois me diz gente faça isso depois me diz eu não minto hein coloque também suas iniciais o nome da pessoa que você gosta ou o apelido ou as iniciais dessa pessoa e faça seus pedidos ao povo cigano para que o povo cigano possa abençoar a sua vida tá bom pessoal é uma tiragem generalizada não combinou com você assista o outro montinho ou participe da promoção aonde eu cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também e a consulta completa também está na promoção esse mês é janeiro de promoção agora para você que escolheu o cristal da cor roxa qual o sentimento do crush por você pensa nessa pessoa traz energia desse ser humano para cá por favor compartilha esse vídeo deixe o seu like coloque esse vídeo lá nos grupos pessoal para ajudar o canal manda ele para sua amiga e para o seu amigo ajuda o canal a crescer que quem ganha são vocês para você que escolheu o cristal da cor roxa o que o crush sente por você preste atenção o cigano vai falar para você iniciemos com quatro de paus quatro de paus fala que essa pessoa sente vontade de ter momentos felizes ao seu lado essa pessoa quer ter alegrias com você porque tem paixão tem desejos e essa pessoa quer ter estabilidade e já faz planos para ter essa estabilidade com você oito de paus oito de paus fala que essa pessoa está apaixonada por você você que está conhecendo alguém ou você que já conhece essa pessoa essa pessoa tem uma paixão por você muito forte e vai te demonstrar isso nos próximos dias eu vejo as coisas se encaminhando para vocês se acertarem para vocês ficarem juntos vem vitórias vem notícia favorável de amor retribuído para você que está conhecendo alguém para você que está afastado essa pessoa volta para a sua vida essa pessoa está pensando muito em você e acredita que vai ter vitórias ao seu lado eu vejo aqui que você tem mais de uma opção mas o que você planeja aqui o cigano manda tu dizer que vai dar certo planejamento que você está fazendo relacionado a sua área amorosa vai fluir vem aí equilíbrio vem aí uma valorização só cuidado não fale da sua vida amorosa para que as pessoas não façam fofoca ou não fiquem falando de vocês ou até mesmo te inveja vem momentos aí gostosos para vocês cinco de paus cinco de paus está falando aqui que você ano passado 2022 você veio levando a sua vida de uma forma errada e esse ano as coisas vão mudar porque você resolveu mudar você está fazendo tudo certinho agora você vai colher tudo que é seu por direito é um ano que você está mais atrativo ou mais atrativa início desse ano vai surgir muitas oportunidades para vocês como eu falei não é só esse crush vai ter outras oportunidades aí você vai ter que fazer a sua escolha você não saber que caminho vai seguir você não vai saber que caminho seguir com tantas boas ofertas que vão aparecer mas saiba que você vai ter que escolher tá bom três espadas três espadas fala quem feriu seu coração ainda vem atrás de você é questão de tempo essa pessoa vai bater na sua porta falou que não voltava chutou pau na barraca vai comer na sua mão volta e você vai ter que tomar a decisão que eu estou falando para você você está dando as cartas é um ano que você está com força coragem de tomar iniciativa e você que está nesse vídeo você vai tomar iniciativa e a sua vida vai caminhar bastante tá se prepara você vai ser surpreendido esse ano é o ano da sua virada é o ano da sua prosperidade se você aceita o que foi falado coloque nos comentários três vezes o número oito 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 escreva ativar ativa essa energia de concretização essa energia do povo cigano na sua vida a lei da atração funciona e eu vou te mostrar que você vai ser mais um felizado ou felizada tá bom deixa o seu like ativa o sininho contribua com o canal dessa forma ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp é esse que está na tela do vídeo a resposta é no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado eu sou o cigano Igor um beijo para todos vocês feliz ano novo boa